Sejam mais uma vez bem-vindos ao Boleto Russa, um podcast que todas as semanas faz os possíveis para que tenham convidado à música portuguesa. Maravilha. E esta semana não é diferente e tenho comigo Luís Montenegro. Sou eu mesmo. Vocalista e o short. Também vocalista. E hoje, venho aqui com um rapaz ego, um distúrbio qualquer que desenvolveu e que passou para o mundo da música. É verdade. E que é do Norte. És do Norte. Eu sou do Norte. Maia. Sou da Maia, sim. Exato, eu sou da Maia, mas agora moro em Lisboa. Assim a minha vida o ditou, mas sinto-me ainda muito Norte, hein? Muito bem. Vamos começar então pelo rapaz ego. Eu tive um convidado há uma ou duas semanas que foi o Miguel Vilhena. Não sei se conheces. Niki, moço. Niki. E ao contrário, não sei se a ti é ao contrário dele, porque ele diz que criou apenas o nome para não associar diretamente o dele, mas no teu caso é mais um distúrbio mesmo. Eu não consigo separar a minha persona criativa, mas ela tem muita personalidade, no sentido em que muitas vezes consegue controlar-me e por isso é que merece uma personagem própria. Acho que o rapaz ego nasceu um bocado de cesariana, sabes? Um filho que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas depois não nasce de maneira tranquila. Ou seja, ele quase que reclama a sua vida e reclama um bocado da minha quando reclama à própria. Por isso é este diálogo interno que muitas vezes é um bocado... Tem sempre uma dualidade e por ter essa dualidade torna-se... consegue tornar-se único e consegue tornar-se só ele próprio. Mas é sempre um compromisso entre eu e ele. Mas ele existe. Ele é muito... Ele é muito real. Tu tens agora um single que está aí a bombar e com muito mérito. Obrigado. E tu vais lançar agora também para breve o álbum? Sim, está quase, está quase, está em breve. Ele está agora no início de 2020. É? 2020, sim. Como é que tu nas músicas vais abordar? São umas histórias do rapazego? São histórias do Luís? É um conflito dos dois na música? As letras? Sim. Então, é a batalha entre eu e o rapazego. A vida dupla é exatamente isso. A vida dupla é quem consegue ter duas vidas coerentes a acontecerem ao mesmo tempo. Não moralmente válidas, acho eu, mas coerentes. Quase como aquele pessoal que consegue ter duas famílias e consegue viver essas duas famílias. É muito estranho. Mas muitas vezes entram em confronto. Há malhas em que eu ganho ao rapazego e em que sou eu mesmo. E há outras malhas em que o rapazego completamente destrona-me e até dilacera-me. Há uma malha chamada Crima em Tânger que é mesmo o expressar da vitória do rapazego sobre Luís Montenegro. Quando é que foi o primeiro momento em que tu sentiste o rapazego a tomar conta? Foi... Quando ele começou a aparecer não tinha a certeza do que aquilo era. Que é engraçado porque todos os projetos musicais que eu fiz sempre foram muito definidos. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. E rapaz, é isso, quase como uma doença que se vai desenvolvendo e que tu achas, por exemplo, uma doença na pele que se vai desenvolvendo e tu achas que é só uma comichão, mas de repente tu olhas e já te ocupa a mão toda, estás a ver? E quando eu fiz este EP de rapazego em 2016, fio-lhe numa semana inteira, quase assim completamente... Eu acho que foi muito... De uma maneira muito terapêutica que eu tive que o fazer. Estava a passar uma fase assim meio turbulenta e tive que o fazer. Mas não lhe dei aquela... Quase... Foi assim uma espécie de... Tomada de termos. Ok, chegámos a termo... Chegámos a termo disto. Ok, este EP aparece e o rapaz agora existe e eu não preciso de me preocupar tanto com ele durante algum tempo. Mas ao longo dos anos, os últimos três anos, as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo. E ele agora está completamente presente na minha vida e não consigo afastar-me dele. Se calhar um dia ele há de fugir, há de desaparecer, há de se esconder ou há de hibernar, que é a cena que eu curtia mais, que é ele hibernar-se assim uma boa temporada para me deixar viver em paz. Mas se calhar vai voltar um dia mais tarde ou hiberna ou nunca vou conseguir livrar-me dele. Eu acho que quando se é incrivelmente honesto com nós próprios, é muito difícil não ter uma conversa. E pronto, e o rapazego é a pessoa que está do outro lado da mesa e com quem eu converso. Não sei, se calhar será o teu filme preferido, o Split? Ele tem muitas, não é? Ele tem para aí e fica com 38 personalidades. Se forem coerentes, eu gostei muito da performance dele nesse filme. Não achei o filme incrivelmente bem conseguido, mas gostei do filme. Gostei do filme. Gostei da prerrogativa do filme. Será que um dia poderia haver a possibilidade de haver um ou outro? Pá, eu espero que não. Se aparece mais um, eu não sei o que me acontece. Eu acho que vou desfazer-me em pó. Vou deixar de ser Luís. Vou passar a ser de outra pessoa. Este podcast tem uma particularidade. Sim. Todos os episódios aparecem, que é esta roleta aqui. Roleta russa. Esta roleta está numerada de 1 a 8. Estes 1 a 8 estão neste envelope, são perguntas. Ui. Como estamos em espírito natalício, para quem está a ver nos primeiros dias em que isto foi lançado. Lindo. Estamos aqui num clima natalício e poderão ter ali algumas perguntas da temática. Maravilha. Ok, dinâmicas, não é? Sim. Nice. Vou girar, não é? Vou girar assim, não é? Então, pergunta 5. Números, não é? Sim. Matemática. Muito compreendo. Posso abrir? Sim. Posso ver? Vou abrir. Este é o que leio. Sou eu que leio? Sim. Ok. Cá vai. Qual o pior sítio a que me pedirão levar para um primeiro encontro? Poderiam. Ah, qual o pior sítio a que me poderiam levar a um primeiro encontro? O pior sítio. Não sei. Acho que tinha que ser uma coisa... É uma questão interessante. Eu acho que tinha que ser um sítio onde eu não me tivesse em controlo. Por isso, se fosse um sítio específico, eu diria mais que tinha que estar lá pessoas que me pusessem completamente desconfortável. Por exemplo, eu não te diria por acaso que tiveste a conversa com um amigo meu e acho que a pior coisa que me podiam fazer era... Na piada das hipóteses... Isto pressupõe muita coisa, mas era... Era eu ir ter com uma pessoa a casa dela e pronto, e ficar lá e essa pessoa... De alguma maneira... Ok, não sei pá. É estranho dizer isto. Não me apetece dizer o que eu ia dizer. Não quero revelar isso. Não quero que as pessoas me conheçam assim tão bem. Ok, pior sítio. Vou dizer assim uma cena mais genérica, mas... Destruíres o conceito do podcast. Não, não, não. Não, 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 não. Uma pessoa vai se dando aos poucos, não se dá lá o tubo. Então, pior sítio. Ah pá, ir ver um concerto de YouTube. Eu não gosto. Não gosto. Gostas da banda ou não gostas de ver a banda ao vivo? Porque podes estar lá algumas músicas e... Pois pá. Não, eu estou a pensar porque um concerto é sempre um péssimo sítio de primeiro date. Porque tu não estás a falar com a pessoa. Não é? E depois, um concerto com uma grande, com uma massa gigante de pessoas, ainda é pior. Estou a imaginar, tipo, ir para um estádio, ou ir ao futebol, estás a ver? Também não era um pior... Era, tipo, mesmo mal. Uma conversa de repente, tipo, o date de guitarra. Sim, pá, porque não podes estar lá, tipo, ok, vim com esta pessoa, estar com ela, mas agora estou focado, temos que estar focados noutra coisa. Tipo, os cinemas também é um... Não, os cinemas é por acaso é fixe. Porque há silêncio, mas os sítios onde não há silêncio. Estás a ouvir o filme só... Também não estás a conversar dentro do... Mas podes ir falando, man. A questão do... Quando está muito barulho é que não consegues mesmo. E já não funciona. Não? Pessoas que falam assim. Pronto, mas pá, pá, é por isso é que se faz murmuras. Por isso é que murmuras, pá. Por isso é que murmuras e não falas alto. O cinema tem uma vibe. Pá, um estádio de futebol, um estádio assim, tipo... Pá, ir ver Coldplay, ir ver assim... Eu gostava... Tipo, são concertos que eu gostava de ver pelo espetáculo, mas é mesmo pelo conceito de não conseguires falar com a pessoa. Tipo, barulheira. Esta é a minha resposta. Definitivo. Vou bloquear esta resposta. Podes recordar mais uma. Mais uma? Mais uma. Vou recordar muito. A procura do Natal, estamos todos. Fernazinho das compras, não é? Acho que é o 6 agora. 6. Aqui. 9. Então. Sim. Se as probabilidades se tiverem perguntar, eu nunca vou sair perguntas de temática natal. Qual é a empresa que desenvolveu a Apple? O iPhone... Estou a brincar, não é esta. Qual a prenda mais estranha que já recebi? Na realidade? Ah, já recebi uma série delas. Recebi, pá, aí, no mesmo Natal, de 4 pessoas diferentes, um cascol, uma variação de um cascol. Ou seja, um cascol azul, um verde, um vermelho e um às riscas. O mesmo modelo, só que com as coisas diferentes, ou um... Não sei. Há vários modelos de cascol? Não, o melhor vai ser de... Ah, tipo cascol de penas, ou cascol de... O mesmo modelo, da mesma loja, com as coisas diferentes. Pá, se calhar, se calhar eu não conseguia perceber se era da mesma loja, percebemos-se para iguais. O Harry Potter, só que só muda a coisa. Exato. Recebias da equipa do Harry Potter e recebias da equipa do Nankins Malfons, não sei quais são os nomes deles, mas recebias de todas as equipas e... sim, foi estranho isso. Eu fiquei com dois, mas depois devolvi dois. E comprei uma camisola bem boa, quentinha. Obrigado. Falávamos um bocado, então, do símbolo do Bíblia, como é que tem sido a sensação, a sensação nova, se calhar não, de teres uma música a bombar tanto e de estar, se calhar, a ser mais falada, recente mesmo. Pois, pá, eu não tenho muita essa perceção, por acaso, eu fico contente que as pessoas ouçam e fico sempre muito feliz de passar na rádio, é uma alegria máxima. Mas eu estou muito focado na música, estou muito focado a gravar o disco, também estou preocupado com essas coisas de se está a tocar, se não está, e feedback, mas estou mais preocupado em fazer um bom disco. Por isso, mesmo que estivesse a correr mal, acho que não me tira muito o foco das coisas, acho eu. Mas fico muito contente, se estes a correr assim tão bem, eu não sei, por acaso, não tenho ideia de que estivesse a correr assim tão bem, mas fico contente que tenhas essa perceção. Vou ouvir que, pá, tu vas, se calhar, tudo bem, mas não se pode ter fã. Claro, claro. Mas, mas, assim, pelo menos na bola, a bola, a minha rádio, assim, se calhar. Tem passado, tem passado. Obrigado, fico muito contente. Obrigado, rádios portuguesas. Já agora falando na rádio, como é que foi a experiência do Superbókings Talk? Foi muito bem. Foi muito fixe. Eu gosto de tocar na... Agora és um novo membro da família Kukamonga. Sim, estou na Kukamonga. Esses amigos, pá, que são reflexos da nossa paixão, mesmo, completamente. Malta que é um bocadinho, acima de tudo, irmão, não é? E pronto, e é uma equipe, é uma, pá, amigos, é muito fixe fazer música com amigos. Eu também estava a trabalhar com o Jarco no projeto das Crianças Loucas, que é feito pelo João Cachola, pá, um dos grandes criadores, aí, e ele é ator, mas ele faz tudo, pá, ele faz, ele escreve, compõe música, ele compõe teatro, ele é mesmo, canta, é bem... E o Jarco colaboram com o João Cachola num projeto chamado As Crianças Loucas, em que estão agora a fazer, a preparar um espetáculo chamado Lisboa Wood. E eu estou a gravar as músicas desse espetáculo, em que o Jarco são a banda, a banda residente, quem faz o musical desse espetáculo. Pronto, e foi ótimo, de repente, entrar na Kukamonga e continuar com estes amigos, a fazer tour e a... E voltando, levaram-te ao Superbórdia, em Stockton. Exatamente, foi ótimo, foi ótimo, tocámos lá, foi uma alegria de alegria, agradeço imenso aos Capitão Fausto, sua mãe. Veste um pouco de composto, não tive a oportunidade... Foi muito, foi muito fixe, pá, gostei muito, diverti-me imenso, estava, as pessoas estavam muito contentes, pareceu-me, pelo menos as quatro pessoas que eu via à frente, porque aquilo era muito escuro, então não vias muita gente, mas sentia o calor do público. El calor, caliente. É o que há de falar, se o álbum seria um confronto entre os dois, mas mesmo, em relação às músicas assim, tu vais variar, vais seguir assim uma mesma linha da vida dupla, da estilização... Não, vai ser variado, variado, variado. Tu vais abordar outras... Não, há muita exploração, há muita exploração. Se calhar a audácia que está presente na letra da vida dupla, transmite-se para a parte instrumental e vai ser assim uma cena... Pá, não consigo fazer as coisas muito parecidas sempre, porque gosto muito de tocar muitos instrumentos, então experimento muita coisa. Mas acho que vai ser um álbum interessante de se ouvir sonicamente, assim vai ter muitas texturas diferentes. Vamos fazer então uma segunda rodada. Mais uma? Roleta. Rola-me essa roleta. Ah, por enquanto ainda estou na boa. Dois. Ui. Uma coisa normal que eu deveria saber fazer, mas não consigo. Ora bem. Normal. Normal. Ou seja, uma coisa que a maior parte das pessoas fazem e que eu olho e digo, como é que estes bacanas conseguem fazer isto? Estás-me a perguntar por um ponto fraco, que é fixe. Mas eu não te quero dizer. Estou a brincar. Posso dizer. Precisa de ser aquela que é mais vergonhosa para ti, digamos, mas pode ser uma coisa. Verdade. Tu não saibas e assim já mostra que tu não sabes duas coisas. Claro. Que deverias saber. Exatamente. Ora bem. Que as outras pessoas fazem e eu deveria saber fazer? Não estou mega... Ora bem. Então. Que as outras pessoas fazem e eu saberia de fazer? Uma omelete. Hã? Uma omelete. Ah, sim. Acho que consigo fazer uma omelete. Consegues virá-la sempre perfeitamente? Não. Mas as pessoas conseguem fazer isso sempre. Se calhar... Se calhar... Não sei, meu. É estranho. Sempre me fez confusão... Sempre me fez confusão... Não. Sempre me fez confusão andar sem chinelos nos balneários. E há muita gente que anda sem chinelos nos balneários. E eu não consigo, pá. Não consigo fazer isso. Os balneários, pá, eu não posso estar a tocar diretamente no chão. Não consigo. É tipo lava quando és puto. Tens que andar sempre. Acho que seria mais uma coisa estranha que eu não consigo fazer e que as outras pessoas fazem. Estranha? Não, pá. Para mim é uma... Dar seis chinelos de balneário é estranho. Não é normal. Pois, pá. Eu ando... Pô, então se calhar a minha experiência é que é em balneários de ginásios e... Obrigado. Mais uma. Três. Três. Pô, o celular está sempre diferente, irmão. Ganda sorte. Qual a coisa mais estranha que já fiz no Natal? Ora bem. Uma série delas. Uma delas foi na passagem de ano, que é perto de Natal. Em que fui passar por passagem de ano com uns amigos. E no dia da passagem de ano, levei com um pão no olho. Alguém atirou um pão, o pão veio a voar e acitou-me no olho. E eu rasguei um bocadinho da parte branca do olho. Então eu fiquei... Fiquei... Passei o Natal... Passei a passagem de ano, tipo... Capitão Ganjo. Foi fixe. Foi muito... Pá, foi muito estranho porque o pão... Nem sequer estávamos na cozinha ou perto de sala de jantar. Foi... Entrei no quarto e alguém resolveu atirar um pão. Alguém estava a comer um pão no quarto. Que... Pá, que é fixe. Atiraram a uma setar menor. E foi KO instantâneo. Acho que devemos estar... O pessoal deve estar a conseguir ouvir Zarco lá em baixo. Sim, vai estar a ouvir o tatu. Yeah. No futuro, vão ouvir o soundtrack do rapazé. Portanto, já falámos do disco. Vai sair agora no início do ano. Yeah. Como é que agora esta tour que estás a fazer não é só com Zarco? Estás a fazer o concerto do chato. Também estou. Estou a tentar tocar tudo o que me apetecer. Sim, tudo o que eu consegui. Está a correr muito bem. A Aveiro foi muito divertido. O plano B, que vai ser hoje. Espero que seja nice. E amanhã foi malicão. E depois vai ser sabotage. Já foi. Foi incrível. Ah, porque as pessoas vão vir isto depois. Claro, pá. Pá, esgotámos o plano B. E nem foi malicão. Levei com um ovo na cara. Ou seja, boa disparidade a resultados. Espera, mas já tocaste em fama alicão. Ou já estás a prever que vais lá com um ovo na cara? Não, isto aqui... Isto é um... As pessoas estão a ouvir isto de Natal. Sim. E eu toquei... Eu toquei no fama alicão no início de Dezembro. Ah, ok. Eu toquei no... Toquei no fama alicão... Eu toquei no fama alicão no dia 14 de Dezembro. Ok. Exato. Isto, as pessoas estão a ouvir isto de Natal. Exato. Isto já toquei no fama alicão. Ok. Está certo. Está certo. Foi incrível. Levei com um ovo. Vamos rezar para que isso aconteça mesmo. Sou aqui primeiro. Sim. Ouvisteis aqui primeiro. Ei, Lu. Pronto. Estamos a chegar ao final. Penso que podemos fazer só mais uma para terminar. Ui, ui, ui. Antes de terminar... Vai repetir algum... Um, pá. Não repeti nenhum número, pá. De vez me dá um prémio, mano. Podem seguir Rapazei no Jato Social. Já, façam... Seguem no Facebook. Exatamente. Podem ouvir já... Spotifas, meu. Poucas músicas, mas... Sim. Algumas músicas. Algumas músicas. Elas hão de vir mais. André de Mestre. Sim, pá. Agradeço imenso. Obrigado, João. Pelo teu tempo. E pela tua dedicação, pá. Isto é... Obrigado. Gosto muito. Roboto da Rússia. O editor Leo. Obrigado, Leo. Aprende esta placa é maravilhosa e à minha namorada que ajudou. Muito bem, pá. Que duro. Ora bem. Algo que ache interessante, mas a maioria das pessoas acha aborrecido. É engraçado. Tipo, ou seja... Isto é uma pergunta muito narcísica. Isto são perguntas muito narcísicas. Acho que o rapaz é que ressou-se muito com isto. Então, uma coisa que eu tenho dificuldade é encontrar pessoas que gostem. Que também gostem das coisas que eu estou a falar. A regra geral é teoria musical. Eu gosto muito de discutir, tipo, modos e harmonia. E é difícil de encontrar pessoas que curtem, tipo, tanto. Falar sobre isso. E pronto, é isso. Eu tenho sempre dificuldade. Agora tenho amigos que... Eu sempre tive amigos, mas conto sempre pelos dedos. Tipo, ei, olha que fixe. Aquela corta. Aquela corta. Depois foi para aquele e fez aquilo. E o pessoal foi tipo, ei, ainda sei. Mas eu gosto de... Achei-se fixe. Mas pronto, pá. Também gosto de coisas... Sei lá, não sei. Sei lá. Eu tinha uma amiga... Esta história não é minha, mas é incrível de contar. Eu tinha uma amiga que, de manhã, uma vez que de manhã... Já não sei porquê estávamos para acampar. E ela... Acordei de manhã e ela estava a comer. Via a servir de chocapique. E depois via a pegar em maionese. E encheu o chocapique de maionese. E comeu o chocapique de maionese. Incrível, não é? Incrível. Fogo. Já tinhas pensado nisso? Nunca tinhas pensado nisso? Eu disse-te uma coisa que provavelmente na tua vida tu nunca tinhas pensado. Já viste. Incrível. Grande sorte. Se eu fizesse isto com a tua amiga, há uma pergunta que é a combinação de alimentos mais estranho. Eu penso que essa bate tudo. Ela ia... E ela ia-te dizer, não, para mim é super normal. Para mim estranho é tipo, sei lá, sumo com... Tipo, para mim é estranho tipo chocapique com leite. Ou pão e água. Primeiros cereais ou leite? Ela pôs primeiros cereais. E tu, como é que... Primeiro os cereais. Porque aí é que escolho qual é a dose de sólido que eu quero. Depois o líquido. Quanto efeito possível nesta entrevista? É o possível, é o possível. Espero que tenhas gostado. Espero que tenham gostado desse lado também. Domo, origatou. Para a semana, em princípio, se calhar podemos adiantar que podem ser os zar, os meus convidados. Ah, é possível. E vamos ficar a guardar. Fiquem atentos às notificações do Papazego, Recoleta Russa. Obrigado, João. E um bom Natal a todos. Bom Natal, pessoal. Sejam amigos. Um ano do ano, ótimo. Um fim. Cuidado com os pães a voar na passagem. E com os ovos em Famalicão. Não, os ovos são fixos. Acho que era mesmo só porque eu, a cita altura, pus-me todo nu. Valeu. Um abraço.